para derrotar os adversários. O galardão Cosme Damião vai ser entregue a todos os sócios e adeptos do Sport Lisboa e Benfica pelo seu presidente, Luís Filipe Vieira. E nós adeptos não podíamos escolher melhor representante. Peço ao Ricardo Raúl Pereira que em nome de todos os sócios e adeptos suba agora ao palco. Agora pode ser o galardão, é meu. Boa noite. Boa noite, desculpem. Um abraço para os outros nomeados. Adeptos de outros clubes que o Benfica decidiu não premiar. Eu... É evidente que ser eu a vir receber este troféu em nome dos adeptos do Benfica é uma honra para mim e uma vergonha para os adeptos do Benfica que merecia um melhor representante. O que eu queria dizer, eu esforcei-me para pensar o que é que eu havia de dizer em nome dos adeptos do Benfica e o que eu quero dizer é que obviamente rejeitamos este prémio. É um exagero. Ser do Benfica já é prémio suficiente. Não precisamos disto para nada, Sr. Presidente, obrigado na mesma. E se calhar era importante fazermos aqui um meia-culpa como adeptos do Benfica e dizer que aquilo que nós andamos a fazer pelos estádios de todo o mundo já não é uma manifestação de amor por um clube, aquilo já é a falta de educação. Eu estive recentemente em Estugarda e uma equipa de pobres alemães entra no seu próprio estádio e é veiada depois o Benfica marca e há benfiquistas imigrantes há pessoas que vieram de Portugal mas há imigrantes que saltam estão infiltrados no meio dos alemães e vê-se na cara dos alemães eles a pensarem será que eu também sou do Benfica e não sabia? Há gente genuinamente espantada gente germânica que está abaralhada e isso é um espetáculo que me doeu ver e é isso havia um treinador do Benfica acho eu que disse que mesmo que o jogo fosse no inferno o Benfica jogava em casa e por acaso isso é mentira porque no inferno é o único sítio em que a gente não joga em casa só houver justiça o inferno está cheio de lagartes e de andrados e... portanto... no inferno jogamos fora mas em todos os outros sítios jogamos em casa eu vou ser muito breve porque a equipa tem um jogo difícil no fim de semana no fim de semana eu queria eu queria só dizer que queria queria obviamente este prémio é nosso e eu queria que o prémio fosse de todos os benfiquistas desde o mais novo como aquele miúdo que quando o Benfica quando o Cardoso marcou o golo da igualdade contra o Liverpool choro de alegria na bancada toda a gente viu aquela criança que tem a vida estragada basicamente essa é uma criança que vai ser como nós todos que não vai jantar como deve ser quando o Benfica não ganha parabéns àqueles pais que deram aquela educação àquele miúdo tão novo e quero também falar daquele não só desse miúdo mas também de um idoso um senhor de muita idade cujo nome infelizmente não retive e que veio comigo no avião do Liverpool e embora o Benfica tivesse ganho tivesse acabado de ganhar os campeões da Europa 2 a 0 coisa normalíssima um dia normal na minha vida tínhamos ganho 2 a 0 ao Liverpool e o homem vinha transtornado era um homem para aí de 80 anos porque ele não tinha dito à mulher que ia ficar dois dias fora para ir a Inglaterra ver o Benfica e queria também já agora entre estes entre estes dois extremos aquele grupo de todas as idades que ontem quis remodelar o guarda-roupa do Fábio Coentrão logo ali no Estádio da Luz quando ele marcou aquele golo cinco segundos antes do fim do jogo eu devo dizer a Fábio que do ponto de vista cardiovascular eu prefiro que tu marques o segundo golo cinco segundos depois do início do jogo prefiro isso experimenta na quarta pode ser um bom dia para esse tipo de façanha é isto basicamente muito obrigado este prémio é de todos aqueles todos aqueles como nós que não, não só mais um bocadinho é de todos aqueles como nós que se houver um miúdo na rua a jogar ao Berlinde com uma camisola vermelha vão lá apoiar o rapaz e chamar nomes aos outros rapazes parabéns para nós viva o Benfica boa noite muito obrigado